A economia brasileira, a partir mais ou menos de 1850, já não precisa de escravos. Eu acho que o mundo da malandragem é exatamente uma tentativa de manter a dignidade, sendo rejeitada pelo universo do trabalho. Principalmente o ano de 1933 e de 1934 são anos de muita atividade. Fazem muitas greves, esse é um período de muita movimentação. Eu acho que a gente pode afirmar de forma bastante categórica que a mudança da capital para Brasília acelerou o processo de decadência econômica do Rio de Janeiro. Desde os tempos da cidade escravista, passando pela virada do século XIX para o século XX, chegando aos dias de hoje, aquilo que a gente chama de trabalho informal é uma marca muito forte na cidade, é uma marca inalterada. As mudanças acontecem e essa população, ela permanece, ela encontra formas de se reciclar e de se atualizar e esse é um traço de constante na cidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.